Gente, começando mais um vídeo de Bloodstained Niddy, apresentado por minha Alice Cunha, Ritual da Noite Apresentado por minha Alice Cunha, seja muito bem-vindo Peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal Vamos lá Pegar o troféu Vamos lá, vou tirar aqui o familiar Vou tirar aqui o pacajar Vamos lá Vamos lá Vou matar com a arma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos botar um mosquetão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora o bebê Ih, pode apontar e atrapalhou Que droga, mano Não saiu esse troféu, porque atrapalhou esse negócio aqui, cara Vamos lá Troféu Bem nas últimas drogas Vamos ver aqui os troféus Tá aí, ó Dezoito troféus Dezoito troféus Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário Like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal se você não está inscrito Siga-me no Twitter E até o próximo vídeo